Ganhar um reality show é um sentimento que realmente não tem explicação. Eu entrei no reality show e fiz o que ia na minha cabeça, ou seja, eles confrontavam-me, muitas vezes diziam para mim, estás a pôr os pés pelas mãos e eu ia caminhar avante e ir com as ideias no lugar e com aquela coisa de não ser o favorito para ganhar e vir a ganhar, aí percebes, realmente há qualquer coisa, sou bom nisto, sou bom nisto e é uma sensação muito boa, por mais que queira explicar, não consigo, é muito bom mesmo. Os meus amigos até dizem que eu sou o CR7 dos reality shows, mas a verdade é que foram três participações, duas vitórias e gostei muito. Na primeira fui um bocado às cegas, na segunda já sabia bem aquilo que estava a fazer e tornou-se fácil, porque sou um amante do jogo. Na lida da Cafama, nunca me senti preparado, nem sabia. O ir a um shopping, as pessoas olharem para mim, nunca me sentia bem, olhava para o chão. Ainda hoje, quando entro num sítio, eu sinto que as pessoas estão a olhar e quando sinto a olhar muito, eu tento disfarçar o caso e ser o mais simples possível. A única coisa a mais que a televisão me trouxe foi o facto de conseguir realizar os meus sonhos mais rápido porque consegui um dinheiro extra muito rápido, que poderia levar alguns seis ou sete anos a adquirir o dinheiro para conseguir as coisas. Surgiu a oportunidade através do António, que me influenciou para fazer umas feiras. Eu disse, tu estás é maluco, eu não vou fazer feiras. E ele tanto me bateu na tecla que eu fui fazer. Fui fazer e gostei. E a partir daí eu percebi, olha, está aqui uma oportunidade para regressar para o Alentejo. E foi aí que surgiu o negócio de produtos tradicionais, que é a minha atividade principal. Mas continuo dividido entre o Norte e o Alentejo, porque entretanto, olha, entretanto a região é a maior namorada do Porto. Porque eu gostei tanto do Norte, tinha que levar alguma coisa para o Alentejo, levei a ela. No real, nada mudou, mas a partir do momento fui pai, tudo mudou. A minha vida passou a ser Carolina, ou seja, tudo o que eu faço é em Porto da Carolina, tudo o que eu conquisto é pensar na Carolina. E aí sim, tornou-se, aí sim, tornei-me muito diferente. Ser pai muda tudo e tem sido a coisa da experiência, a melhor experiência, o melhor acontecimento da minha vida. Ainda hoje és reconhecido na rua como o Luís da Casa dos Segredos e do Desafio Final e da Quinta das Celebridades? Sou reconhecido, mas eu sou uma pessoa discreta. Tento nunca dar, chamar a atenção. Quando eu vejo... Aliás, tu lidaste mal com a fama, como ali estás a dizer. Lida mal, entraste. Ou seja, sempre fui o rapaz do povo. Nossa, o povo do povo, quando eu digo o povo é de Vila Boim. Gosto das minhas gentes, gosto de falar com elas, gosto de beber um copo com elas, gosto de conversar com elas. Tu em Vila Boim viraste estrela. Sempre fui estrela. Eu acho que já era estrela antes. E acho que sou menos estrela agora, era mais estrela antes. Vila Boim tem algumas estrelas, há outras. Tem, tem. Tem uma estrela maior que eu. Não, por acaso não. Eu vivo numa zona que tem muitas estrelas mesmo. Elvas também, na grande cidade, temos muitos vencedores lá, de concursos. Pessoas com imensos talentos e é por aí. Eu... Agora perdi-me. Não, não estávamos a falar justamente do facto de seres ainda reconhecido fora de Vila Boim. Em Vila Boim é natural, és um filho da terra. Mas fora de Vila Boim ainda te reconhecem como o Luís dos reality shows. É, conhecem. As coisas abrandaram bastante, esfriaram. Mas eu também confesso, quando entro num sítio, e era isso que eu queria dizer há pouco, quando entro e sinto que as pessoas estão a reconhecerme, eu tento disfarçar, ou olho para o chão, ou foco-me... Mas porquê? Ou foco-me na... Não sei, não senti bem. Timidez? Não, eu timido não sou, mas não gosto de me observar, não me gosto de sentir observar. Tudo, olha lá. É verdade. Já tu entraste no reality show. Pois foi. Tinhas o país inteiro a observar que 24 horas são 24 horas. E é verdade. Mas aquilo foi um... Timidez lá dentro vocês não têm acess... Pois estou enganando. Estou enganando.